Música Olá, a gente está começando mais um Vida Vivida. E hoje a nossa convidada é uma historiadora que conquistou o país com seus temas sociais. Estou falando de Mery del Priori. Tudo bem, Mery? Tudo bom, Fred? Bom estar aqui com vocês. Tudo ótimo, o prazer é nosso. Você vai responder algumas perguntas da galera ligada aqui na telinha, Mery. Legal, ótimo. E antes, você de casa vai folhear um pouco das páginas da história de Mery del Priori. Nascida no Rio de Janeiro, Mery del Priori desde pequena adorava ler. No final dos anos 60, foi estudar em um colégio interno na Suíça. Mas o namoro com Jim Page, guitarrista do Led Zeppelin, resultou na sua volta precoce ao Brasil. Aqui, acabou abandonando a faculdade de História para se casar. Teve três filhos, Pedro, Paulo e Isabel. Crianças crescidas, Mery terminou o curso de História, fez pós-graduação e começou a dar aulas na USP, na Universidade de São Paulo. Como escritora, o seu primeiro grande sucesso foi o livro Ao Sul do Corpo. O prêmio Jabuti, o mais importante da literatura brasileira, veio com o livro A História das Mulheres, uma coletânea de artigos sobre a trajetória da mulher brasileira. Então, Mery, como é que essa história de receber prêmios tão importantes assim na literatura brasileira? É um incentivo? O prêmio para você é uma coisa que é legal ter o trabalho reconhecido? Mas até que ponto o prêmio faz diferença no seu trabalho? Eu diria que mais do que o trabalho reconhecido, que vara a experiência que se tem para obter esse prêmio. Ou seja, você poder, através de colegas, através de alunos, através do próprio ensino da universidade, através da pesquisa que é feita nos arquivos, onde, na maior parte das vezes, nós dependemos, inclusive, da boa vontade dos funcionários. Eu diria que todo esse trabalho que é feito antes de você ganhar o prêmio é aquilo que conta na hora que você ganha o prêmio. Você ganha o prêmio junto com aquelas pessoas que, de alguma maneira, te botaram para frente e te ajudaram a fazer aquele livro. E você ganhou prêmios importantes, né, Mery? Foi o Jabuti, o prêmio Casa Grande, que são prêmios muito conceituados. Exatamente, muito conceituados sobre... Eu diria até que o Casa Grande Senzala, embora nós tenhamos uma distância geográfica do Nordeste, que, aliás, tem que ser minimizada, não é mesmo? Nós esquecemos sempre que o Nordeste, no início do século, era, digamos, o centro intelectual do Brasil. E a homenagem que se faz a Gilberto Freire, que é o patrono das nossas ciências humanas no Brasil, eu diria que esse prêmio teve, particularmente, para mim, um peso maior. Primeiro porque eu ganhei duas vezes seguidas e, segundo, porque eu tinha uma admiração profunda pela obra de Gilberto Freire. Então, mais do que o reconhecimento por, digamos, por um livro que traduzia, de certa forma, preocupações que foram aquelas que ele já tinha visitado no livro dele, era reencontrar com uma dessas figuras míticas da nossa vida universitária, da nossa vida intelectual. Isso se reverte em vendas, Mery, um prêmio? Não, de forma nenhuma. Eu acho que o... Eu nunca entendi isso direito. Eu diria que o brasileiro está longe de poder imaginar que ele pode ganhar a vida com, enfim, com vendas editoriais. De forma nenhuma. Não sei que você faça um livro de autoajuda, como os do Paulo Coelho. Você tem vontade de fazer um livro mais popular, assim, não? Olha, eu tento. Eu não diria que... Para que mais pessoas tenham acesso... Sim, eu acho que os grandes historiadores franceses, eles já mostraram que o trabalho do historiador, ele está ancorado num tripé. Por um lado, é o trabalho de pesquisa, o historiador, ele tem que estar no arquivo, ele tem que estar lá, fuchicando, catando documentos, ouvindo os mortos, como nós gostamos de dizer. Ele tem, por outro lado, que ter uma atividade na sala de aula, porque é através dos alunos, né, que o historiador começa a se colocar questões, ele começa a perceber... A história da troca mesmo. Exatamente. Em que mundo que ele está se movimentando e para quem é que ele está falando. E, finalmente, a divulgação, Fred. A gente tem que escrever e tem que escrever cada vez para um maior número de pessoas. Tanto mais quanto nós vivemos num país onde a memória é curta e a história está lá justamente para nos fazer lembrar do passado. Mas por que livro nesse país é tão caro? Você tem uma ideia disso? Tem que perguntar isso para o presidente do sindicato dos livreiros. Eu não consigo entender um livro que custa 18, 20 dólares num país como o nosso. Fred, mas na França os livros também são caros, na Espanha os livros são caros. Quer dizer, eu acho que é preciso adequar um número, um público amplo, quer dizer, para um número cada vez maior de livros. Eu queria dar um dado até que eu acho interessante. A França é um país de 70 milhões de habitantes, onde desde o século XVIII já haviam bibliotecas ambulantes e escolas públicas. O público leitor na França hoje é de 50 mil leitores. Então, é uma relação complicada. 50 mil leitores? Nós temos 50 mil numa população de 70 milhões de pessoas, onde você tem a impressão que todo mundo está lendo o tempo inteiro. Então, eu acho que o que está sendo feito no Brasil é fundamental, que é incentivar o livro entre as crianças, quer dizer, para a nossa geração a coisa está perdida, mas serão os nossos filhos, os nossos netos, os seus filhos, os meus netos, que poderão ganhar um amor cada vez maior ao livro e entender que o livro é um companheiro de vida toda. Com certeza. Parece que tem uma pergunta aqui na telinha que é sobre isso. Mery, de modo geral, como é que você classifica a literatura brasileira? Eu acho que é uma literatura que tem, digamos, uma linguagem própria, que tem preocupações próprias e que, desde o período colonial, vem, digamos, preocupada com as questões do país. Quer dizer, se nós fomos pegar desde o Frei Vicente de Salvador, que é o primeiro texto, digamos, mais interessante e menos desligado de uma preocupação com a coroa portuguesa e que narra as peripécias de como era viver no Brasil, eu acho que, desde então, a nossa literatura vem, de certa maneira, registrando aqui e ali as nossas necessidades de alma, porque a literatura é uma forma de se pensar o espírito. A nossa trajetória como cultura é porque você tem uma regionalidade enorme nos nossos autores, você tem gente em Minas, você tem grandes autores na Amazônia e no Pará, você tem uma pleia de mensagens... Cita para mim dois grandes atores brasileiros. Olha, um dos meus atores literários, não, por incrível que pareça, é um cara que é muito pouco conhecido, chama-se Cornélio Pires e ele é autor de um romance belíssimo, que é um romance histórico, chamado Menina Morta, e que passa-se aqui no Vale do Paraíba. Quer dizer, ele faz um pouco uma grande digressão sobre o que foi o final da escravidão e o clima no qual viviam os grandes plantadores de café. É um livro de uma beleza literária irreprochável e, ao mesmo tempo, um livro que conta a sua função histórica. Agora, eu, particularmente, gosto de um outro autor que eu acho que representa bem o que seja você conciliar, digamos, o veso literário com os interesses do jornalismo e das coisas que acontecem no Brasil, que é José Lins do Rego. Eu adoro tudo que José Lins do Rego jamais escreveu e o respeito muito por ele ter sabido capturar, quer dizer, todo o clima social de uma parte do Brasil, mas, mais do que isso, ele teve uma atividade grande como comentarista esportivo, ele escreveu muito sobre futebol, ele era um homem... Uma pessoa que abriu em vez de fechar. Então, ele significa muito essa pluralidade que o literário no Brasil tem que ter. Ele tem que ser um observador do social, né? Ele não pode ficar ilhado, na sua casa, fechado, escrevendo só sobre o que vai dentro da cabeça. Acho que essa aqui é em cima disso. Vamos ver. Vamos lá. Na sua opinião, qual o compromisso que o historiador tem com a sociedade? Olha, eu acho que o compromisso do historiador é fundamental na medida em que cabe ao historiador ajudar a construir a identidade do povo brasileiro, né? Esse é um dos papéis do livro de história e é um dos papéis da história propriamente dita. Nós estamos aí para ajudar a refazer a nossa memória coletiva, a nossa memória social, na medida do possível, e sem muito preconceito, fazer com que essa memória se identifique com o projeto nacional e dar identidade ao nosso país, dar uma cara ao nosso país. Agora, o que é legal no compromisso que o brasileiro tem que ter ao tentar reconstituir essa memória é que ele tem que incorporar tudo que nós somos. Quer dizer, ele tem que incorporar o negro, ele tem que incorporar o índio, ele tem que incorporar o português e todos os outros imigrantes que foram chegando com o tempo. Quer dizer, eu acho que reconstituir a identidade social no Brasil e a memória social tem esse desafio lindo, né? Que é tentar traduzir as várias vertentes, as várias cores desse Brasil, as várias culturas das quais nós fomos feitos. Eu quero saber mais sobre isso no próximo bloco, mas a gente vai ter que encerrar esse bloco. A gente volta daqui a pouco. Legal. A gente está de volta hoje conversando com a historiadora e escritora Mery Del Priore. A Mery, a gente terminou o primeiro bloco falando sobre essa questão de reconstruir e passar para outras gerações a história do país. Agora, num país como o nosso, que toda história, toda versão tem uma versão, todo fato nesse país tem uma versão oficiosa e é oficial, como é que, aonde que entra o historiador aí? Como é que ele faz para descobrir qual é a verdadeira e que ponto ele balanceia essas duas coisas e não se agachar uma coisa... Pois é, Fred, sendo fiel ao ofício do historiador. A gente raramente lembra que por trás da atividade fazer história há um verdadeiro ofício e é um ofício artesanal e é um ofício que tem regras muito próprias, né? A história é ciência porque justamente ela é dotada de todo um aparelhamento conceitual que faz com que o historiador saiba que ele tem que ir atrás do bom documento, quer dizer, ele tem que ir atrás do documento que não é falso. Hoje em dia, por exemplo, quando nós ouvimos na Europa uma série de teses sobre o negacionismo, que os campos de concentração não teriam existido, é porque os caras ali estão trabalhando sobre maus documentos. Então a gente tem que ir atrás do bom documento, a gente tem que fazer uma crítica desses documentos, a gente tem que tentar ler os documentos através do olhar, dos olhos, de quem o formulou. E nós temos que interpretar esses documentos, relacionar esses documentos... Cabe ao historiador interpretar. Exatamente. Interpretar, mas sobretudo ter um rigor muito grande na crítica que ele faz sobre, digamos, o acervo documental que vai ajudá-lo a escrever histórias. Mas por que que na nossa... Eu estudei em bons colégios, graças a Deus, tive o privilégio de estudar em bons colégios, mas depois eu descobri que a história que eu aprendi no colégio não é uma história que... É uma história... Porque há também um aspecto interessante da própria história da história, é que a história da história, ela se faz de acordo com os interesses do Estado, da sociedade. Vamos pegar um pouquinho o que foi o Brasil, no final do século passado, o momento da República. Houve um investimento muito grande dessa nova, jovem República em fazer uma história do Brasil que fosse uma história que, por exemplo, desconsiderasse a existência da massa de população. O mais importante que nós tínhamos que eram os negros. Era uma República que queria branqueamento, que queria europeizar o Brasil, que identificava desenvolvimentismo com todos os critérios europeus de comportamento. Em nome dessa história, que era feita para a República criar uma identidade brasileira, se varreu para baixo do tapete a voz de milhares de filhos, netos de escravos, filhos e netos de índios, e de uma série de parcelas da nossa população, imigrantes, enfim, de toda sorte, protestantes, judeus, que a Igreja Católica também não queria ouvir falar. Então, o que é legal é a gente perceber que a história, sendo construída, ela é filha do seu tempo. Então, é preciso nós sempre fazermos uma leitura da história no momento em que ela foi construída, para entendermos que aquela construção está referida a um determinado momento onde estão presentes algumas preocupações sociais. A história é sempre filha do seu tempo. Eu acho que cabe muito, esse aspecto cabe ao professor de história, né? Eu acho que o professor de história, ele tem por fundamental tarefa, não apenas explicar, quer dizer, transmitir aquele conhecimento que já está pronto, mas ensinar o aluno a criticar o que já está pronto, né? E é apenas em contato com documentos e com arquivos, indo a bibliotecas, frequentando pequenos arquivos de bairro ou grande arquivo nacional, que nós poderíamos, de fato, tendo acesso aos documentos, aprender a conversar com os nossos mortos e ouvir essas vozes que muitas vezes não estão presentes na sala dos grandes gabinetes ministeriais, na vida pública, mas estão presentes ali na rua, nos cantos obscuros da sociedade. Quer dizer, eu acho que cabe ao historiador interpelar esses mortos e essas vozes. Saber pescar isso. Exatamente. Vamos lá, telinha. Vamos lá. Mary, como começou o seu amor pela história? Uma paixão antiga, começa sempre em banco de colégio, eu fui educada em Notre Dame de Sion e lá tive... Você se lembra do seu primeiro professor de história? Não, eu não me lembro do meu primeiro professor, mas eu me lembro da primeira professora que, de fato, me entusiasmou. Uma pessoa que nunca mais revi, chamava-se Dona Vilma, professora Vilma, e não era uma freira. Não era uma freira. É legal isso, né? Quer dizer, num colégio de freiras, ela não era uma freira, ela era uma mulher extraordinariamente bonita, vistosa, feminina. E eu era garota, devia ter 11 ou 12 anos, e a conjunção dessa mulher, que era tão feminina, ele que sabia tanto, de certa maneira acabou me marcando. Eu tinha nessa época também a oportunidade de viajar muito com os meus pais, então tudo aquilo que eu aprendi já no colégio acabava se configurando, quer dizer, se materializando nos museus, nas viagens. Mas, para mim, sempre foi uma grande viagem, né? Eu tenho paixão por história, é isso que eu gostaria de transmitir aqui, quer dizer, que eu acho que é possível você se envolver... E a sua história é uma história que pode servir de exemplo para muita gente, né? Exatamente, é. A gente podia falar isso, né? Vamos embora, vamos lá. Você chegou a fazer o vestibular. Eu fiz o vestibular, fiquei quatro meses na faculdade, fiz o vestibular para uma faculdade de freiras, na época, o Santa Aússia, porque meus pais não admitiam que eu fosse para uma faculdade onde houvesse muitos rapazes. Eu imediatamente me casei, tive três filhos, e foi quando, da minha terceira gravidez, que eu resolvi voltar a fazer história. Eu tinha, de fato, com imensa vontade de voltar a estudar e, sobretudo, de fazer uma faculdade de história. E o primeiro ano da faculdade, eu ia para casa amamentar meu bebê todo dia, e depois voltava para as aulas, ia e vinha. E foi dessa forma, quer dizer, foi um pouco a ajuda dos meus filhos e contando histórias para os meus filhos e fazendo história, que eu fiz, em muito pouco tempo, uma carreira. Já era uma mulher madura, sabia bem o que eu queria. E eu acho, então, que eu pude cumprir essa paixão com muita disponibilidade, sobretudo com grande ajuda da minha família. Eu acho muito bacana esse depoimento seu, porque tem muita gente em casa que acha que está em casa e que acha que porque casou, porque está vivendo uma história com a família, criando os filhos, acha que está acabado. É sempre tempo de voltar a fazer o que a gente gosta. Você se lembra do primeiro livro que você leu? Eu me lembro de um Natal em que eu ganhei a coleção completa do Monteiro Lobarto. E eu acho que aí eu passei alguma coisa com seis meses longe do mundo, mergulhada naquelas aventuras, que o Monteiro Lobarto tinha também muito essa capacidade de nos transportar para um outro tempo. E eu me lembro, por exemplo, que os dois trabalhos de Hércules, eu fiquei absolutamente fascinada, porque aí misturava mitologia com história, com aventuras. E essa coleção, particularmente, me lembro muito. Me lembro também que eu gostava da coleção Terra Mariar, que era uma coleção de aventuras, se não me engano, publicada pela Melhoramentos, e que obrigava também a gente viajar e ir para países desconhecidos, na África, na Oceania. Isso tudo me enlouquecia. Eu tinha vontade de materializar isso. Legal. Vamos lá. Até linda. Mary, você geralmente escreve sobre temas sociais. O que você acha do analfabetismo no Brasil? Eu acho que o analfabetismo no Brasil, e é bom que se diga isso, ele se deve, sobretudo, a um projeto de nação que não levava em conta as nossas camadas subalternas. embora a escola pública tenha sido criada durante o Império, e, se não me engano, no início do Reinaldo Dom Pedro II, a escola pública, que no Rio de Janeiro, as escolas, propriamente ditas, eram chamadas palacetes de educação e elas abrigavam as camadas, enfim, as mais abastadas da nossa sociedade. Os escravos eram proibidos de frequentar as escolas públicas. Nós vamos começar a ver, no final do século XIX, uma vez finda a escravidão, a abolida a escravidão, a presença de crianças negras e mulatas em algumas escolas da periferia. Agora, é bom que se diga com todas as letras que as escolas públicas só vão ser uma realidade do nosso país com a chegada dos imigrantes italianos, dos anarquistas espanhóis, que esses moveram uma guerra sem fronteiras contra o Estado brasileiro, exigindo que os seus filhos fossem alfabetizados. Quer dizer, nós temos uma história de escola pública de muito pouco tempo, quer dizer, como concretude, como materialidade... Exatamente. Foi por volta dos anos 20 e 30 que nós temos movimentos brutais em São Paulo de anarquistas exigindo, quer dizer, num amplo painel de demandas que os seus filhos pudessem frequentar as escolas públicas. Agora, Mery, mudando um pouco de assunto, você escreveria um livro sobre a era Collor? O meu último livro que é o Revisão do Paraíso, justamente nós tratamos um tema que é bastante espinhoso, mas que é absolutamente, enfim, quase que biológico na nossa sociedade, que é a questão da corrupção e do clientelismo. Tudo isso que nós estamos vendo hoje no Congresso brasileiro, na nossa imprensa, justamente tem a ver com a nossa história. Qual livro que é? Esse aqui, Revisão do Paraíso. Revisão? São vários capítulos sobre vários aspectos da sociedade brasileira. As letras, o senhor de engenho, os intelectuais, os economistas, os comerciantes, são várias figuras da nossa sociedade em que nós procuramos retratar a ligação dessas figuras com a questão do clientelismo e da corrupção. Há um artigo, por exemplo, fascinante sobre a questão da polícia no Brasil no início do século, uma polícia, por exemplo, que ficava a serviço do jogo do bicho. Ou então, as nossas milícias que no século XVIII cediam as suas fardas para que assaltantes roubassem o ouro que estava saindo de Minas e que ia ser, obviamente, enviado para Portugal. Era com as vestes dos milicianos que esse ouro era roubado e depois distribuído entre algumas autoridades que estavam interessadas nesse roubo e os próprios bandidos. Quer dizer, essa vertente obscura da nossa sociedade que liga justamente o poder, o poder político, o poder das elites, a corrupção e o clientelismo é uma história velhíssima. O Collor a mim não me interessa por ser um indivíduo absolutamente de sua menos importância na história do Brasil. O grande ator nesse momento é o povo brasileiro que se insurgiu contra o Collor. Então, eu faria um livro sobre o povo brasileiro, mas jamais sobre o Collor. Pois é, a gente vai ter que dar uma paradinha, mas a gente volta já já. Até lá. A gente está de volta com o último bloco do programa e vamos direto para a telinha. As mulheres na Revolução Francesa tiveram um duplo papel. Instigaram o terror e foram perseguidas. Logo começaram a gritar por direitos iguais aos homens. Mary, fala um pouquinho para a gente sobre esses acontecimentos? Pois é, Júlia. Essa pergunta é ótima porque ela mostra justamente como a nossa sociedade, malgrado a aparência de igualdade, fraternidade e vontade de liberdade para todo mundo, na realidade, as clivagens de gênero sempre tiveram muito presentes. A Revolução Francesa é um dos momentos que ilustra bem essa questão em que você tem toda uma sociedade lutando por melhores condições de vida, as mulheres participando ativamente, inclusive não apenas durante o terror em que elas eram as famosas tricoteiras que ficavam sentadas na frente da guilhotina justamente apopando, assobiando e, enfim, xingando os nobres que tinham as suas cabeças cortadas. Mas é importante lembrar que essas mulheres tiveram um papel importantíssimo, por exemplo, na imprensa revolucionária. Foram grandes escritores. Esse é o momento em que a Mary Wilson Craft já havia escrito também The Vindication for the Human Rights, que é o famoso líbero em favor dos direitos das mulheres. E à medida que essas mulheres começaram a ficar no entender das autoridades masculinas fora de controle, elas começaram também gradativamente a ter as suas cabeças cortadas e houveram líderes que desapareceram nos massacres. Você acha que dá para se entender a história de um país através da história de suas mulheres? Eu não diria que dá para se entender a história de um país através das mulheres exclusivamente. É preciso ver as mulheres na sua relação com a sociedade. Quer dizer, estudar só as mulheres como fizeram as feministas americanas durante muito tempo, eu acho que é furada. eu sou a favor de a gente fazer uma história relacional da mulher com o homem, da mulher com a família, da mulher com os meios de comunicação, da mulher com a sociedade. E é isso que você fala no seu livro sobre o Brasil. Você ganhou o prêmio. Ele está aqui ou não? no História das Mulheres no Brasil, que ganhou o prêmio Jabuti, está aqui com o símbolo do Jabuti. Esse é o livro que ganhou o prêmio. Exatamente. E que vem contando a história das mulheres realmente ao longo de 500 anos de história. Nós começamos justamente no período da descoberta, quer dizer, quem eram as indígenas, como é que elas viviam, que relação elas tinham com os seus companheiros, com os seus filhos, com a cultura. E aí vamos desamarrando esse novelo até chegarmos à participação das mulheres nos movimentos sociais dos anos 70, que foram extraordinariamente importantes. Você vai até os anos 70. Ah, vamos. Justamente, momento no qual as mulheres, então, começam a reivindicar dos poderes públicos, creches, enfim, centros de saúde. Elas vão para as ruas, elas lutam pela direta já. Nós temos uma espécie de conivência muito interessante entre igreja e mulheres nesse momento. Nós temos mulheres, inclusive, que criam uma série de movimentos paralelos e a mulher, então, faz a sua aparição de fato e de direito na sociedade, no espaço público da sociedade brasileira. Bacana. Vamos lá, telinha. Mary, você escreveu um livro sobre a história das crianças. Bom, é o seguinte, antigamente a criminalidade ficava por conta das camadas mais pobres e hoje em dia a gente pode notar que tem jovens de classe média na FEBEM. Eu queria saber se tem como explicar essa alteração. Olha, eu acho que crimes de elite também foram cometidos, eles eram simplesmente tapados, né? Eles eram simplesmente acobertados. Agora, não é a dúvida, e eu acho isso que é uma reflexão legal até para os jovens fazerem, sobre o papel do consumo exercebado na nossa sociedade hoje. Quer dizer, nós sabemos que os jovens de camadas médias, eles roubam, quer para sustentar o vício, a droga, ou então que eles têm uma necessidade aberrante de parecer ser alguma coisa. Quer dizer, eles estão muito pouco conectados em construir uma identidade que de fato corresponda àquilo que eles têm vontade de fazer, uma espécie de equilíbrio interno, realização dos seus sonhos pessoais, e mais em estar vestidos de acordo com a moda, ostentando todos os símbolos e signos daquilo que seja o poder econômico. Eu sou muito a favor que se instaure aqui no Brasil um movimento que já existe em alguns países da Europa e os próprios Estados Unidos que é contra o consumo exercebado. Quer dizer, eu acho que nós temos que cultivar hábitos mais, quer dizer, valorizarmos aquilo que de fato fica, a cultura, o livro, o bom bate-papo, a boa conversa, a amizade, a solidariedade, ser útil aos outros, ingressar, integrar trabalhos de voluntariado. Quer dizer, eu acho que isso é muito mais constitutivo, de um bom equilíbrio para um jovem, do que exatamente portar signos, grifes, roupas, carros, de forma que eu acho que o consumo tem hoje um papel absolutamente deformador, sobretudo nas camadas médias, quando essas camadas médias não têm orientação de que não é isso que deve se valorizar. Então, Mary, mudando um pouco de assunto, vamos falar um pouco das suas viagens e do seu famoso namoro com o Jimmy Page. Famoso durou pouquíssimo, né? Eu era caretérrima, nunca toquei em drogas, queria casar virgem. E o cara era o guitarrista do Led Zeppelin. Estava numa turneja também na cidade, onde ficava o meu colégio interno e na época... Era hoje na Suíça, é isso? Na Suíça, em Montreux. Era interessante porque esses concertos que na época não tinham absolutamente a magnitude. Montreux é onde tem o festival. O festival de jazz, música e tudo mais. Mas naquele período as coisas não tinham absolutamente gigantismo que tem hoje. Então, você entrava na sede do cassino, que era onde eles tocavam, e você ficava a dois metros da banda. E como o nosso colégio interno ficava ao lado, o nosso grupo foi o primeiro a chegar e eu fiquei logo ali na frente. E foi assim, ele ficou me olhando, eu fiquei meio apavorada porque o bonitão era o Robert Plant. O Jimmy Page, além de ser feio, enfim, era esquisito. Você conseguia enxergar ele atrás daquele cabelo todo? Atrás daquele cabelo todo, aquela barulheira, ele ficava sempre mais para o canto e tudo, mas ele ficou de olho em mim, mandou me chamar depois da apresentação, foi muito engraçado. Agora, durou pouquíssimo tempo porque eu não podia ser mais careta sul-americana querendo casar de véu e grinaldo com horror a drogas, realmente não passou de alguns bate-papos e foi bom para melhorar o inglês, mais nada. Legal, Mery. Pelo menos seria para isso, melhorar o inglês. Isso aí. Muito obrigada. Ok, Fred, obrigada. O programa foi ótimo, foi curto, mas foi muito bom. Legal, muitíssimo obrigada. Tá, valeu. Tchau. Você aí de casa, já sabe, se quiser entrar em contato com a gente, o endereço eletrônico está passando aqui embaixo na tela, tvuniversidade.edu. Eu queria agradecer as pessoas que participaram na telinha, agradecer de novo a Mery, muito obrigado. Obrigada, Fred. Foi ótimo. Legal. Valeu, então a gente se vê no próximo Vida de Vida. Até lá. Vida de Vida de Vida. Obrigada. Obrigada. Obrigado.